Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O vídeo de hoje é sobre organização e gestão do orçamento familiar. Para mim é muito importante que percebam que eu não estou aqui a tentar dar dicas, nem a tentar dizer que aquilo que vocês fazem é o incorreto e o meu correio, até porque não faz sentido. Eu não sei qual é a vossa realidade, não sei quais são os vossos gastos, quais são os vossos orçamentos, quais são os vossos salários, têm filhos, não têm, se vivem sozinhos, têm companheiros. Portanto, não fazia assim de estar a dar dicas não sabendo a realidade do outro. Prefiro então falar de mim, da minha experiência e o que resulta aqui em casa. Eu apontei aqui algumas coisinhas que me fui lembrando, pode ser que às vezes surjam outras, mas eu vou tentar falar um bocadinho por tópicos, não que o tópico 1 seja mais importante que o tópico 2 ou 3, mas eu vou falando sobre aquilo que eu me fui lembrando logo desde o início e vamos então começar aqui com a minha experiência. Vou começar então por falar de algo que é muito importante para mim, que tem a ver com a individualidade e a independência financeira. Eu quando conheci o meu marido, eu já trabalhava, tinha a minha conta bancária, recebia o meu salário, tinha as minhas despesas, comprava aquilo que eu precisava comprar, sempre fui uma pessoa ponderada e a partir do momento em que viemos viver juntos, para mim foi importante manter isso, manter a minha conta individual, manter o meu salário nessa conta, ter o meu próprio dinheiro, ter as minhas próprias poupanças, poder comprar aquilo que eu gosto e preciso e para ele também foi importante manter a conta dele, o salário dele e tudo isso. Portanto, eu sei que para alguns casais, para algumas dinâmicas familiares, o que resulta é uma única conta, em que os salários são colocados nessa conta e os dois vão utilizando para fazer as despesas mensais e pagar o que é necessário, para mim realmente isso não resulta, eu preciso de saber o que eu tenho individualmente, ter uma melhor gestão daquilo que eu ganho, ter uma melhor gestão daquilo que eu gasto e conseguir também aqui algum dinheiro meu para comprar aquilo que eu quero, que seja um pouco independente aos dois. Portanto, quis começar então por este tópico que é algo que é muito importante para mim e que para mim funciona dessa forma e que só faz sentido dessa forma, respeitando quem prefere da outra forma ou quem prefere uma conta conjunta. Despesas fixas. Logo, quando nós viemos viver juntos, foi muito importante perceber quais seriam as despesas fixas que teríamos, como água, luz, gás, todas essas coisas e então tentámos ao máximo fazer uma lista de todas essas despesas, perceber quais seriam os valores médios dessas despesas, porque nós sabemos que algumas desses valores são variáveis, como é o caso às vezes da luz, da água, não são valores fixos e, portanto, perceber aqui o bolo total e tentámos também fazer aqui uma divisão de 50 a 50 em que eu fiquei a pagar umas coisas e o meu marido ficou a pagar as outras. Para nós tem resultado muito bem, portanto, é algo que é para manter, portanto, eu pago o que tenho para pagar, o meu marido paga o que tem para pagar e está tudo perfeito. Tentámos também que seja algo que seja feito logo no início do mês, portanto, praticamente todas as nossas despesas são pagas no início do mês, que é algo que depois acaba por nos libertar um pouco. Acho que contas mais a meia e finais tornam-se um pouco stressantes, não é? Claro que quando nós controlamos muito bem o que temos não é stressante, mas mesmo assim eu prefiro que no início do mês eu me liberte dessas obrigações e que depois tenha o mês um bocadinho mais tranquilo. Mas para nós, então, funcionou dessa forma. Pegar no bolo total, dividir em 50%, mais ou menos, e então cada um fica com a sua parte. Nós fazemos logo esse pagamento e está resolvido. Em relação à alimentação barra supermercado, aqui quando eu falo em alimentação estou-me a referir apenas à parte do hipermercado, não a jantar fora nem a encomendar comida, simplesmente a parte do hipermercado. Como vocês já sabem, e viram há pouco tempo, eu faço então o menu mensal, faço praticamente todos os meses. Claro que há uns meses que resulta melhor, outros meses que resulta pior. Há meses que estou mais motivada, há meses que estou mais desmotivada, mas como vocês sabem é assim que funciona aqui em casa, menu mensal. E vocês sabem também que a maioria das compras são feitas logo no início do mês. Portanto, eu depois deixo para a parte semanal apenas a substituição de fruta, comprar alguns legumes que estejam a faltar, comprar também água, essas coisinhas que vocês já sabem e que é habitual vocês verem aqui no meu canal. E portanto, no início do mês é quando eu faço a compra maior de alimentação. E eu não faço valores para a alimentação, portanto, eu não defino valores. Eu sei que há pessoas que estipulam, dizem ok, eu no hipermercado, por mês tenho que gastar 250, e portanto vou só pôr este patamar e não posso passar daqui. Para mim, a alimentação não tem um valor, até porque eu acho que a alimentação é das coisas mais variáveis, porque há meses que me apetece comer uma coisa, há meses que me apetece comer outra, no verão é mais saladas e coisas mais frescas, no inverno são mais coisas de forno e coisas mais complexas. Portanto, acho que é algo muito variável, eu não consigo pôr aqui um valor. Até porque mesmo fazendo a compra mensal, quando eu vou semanalmente ao hipermercado, acabo sempre por comprar uma coisa ou outra, hoje apetece-me um doce, à manhã apetece-me um salgado, e eu não sou de me proibir a nada. O que me apetece, eu como. Claro que não sou de luxos, não sou extravagante, não sou exagerada, mas sou realista, apetece-me e vou comer. Portanto, a alimentação também fica aqui, mais ou menos uns 70% do valor da alimentação fica logo no início do mês. E como eu disse, então não temos um valor estipulado, mas também nunca varia muito do valor que estou-me pagado um mês para o outro. Mais coisa, menos coisa, anda mais ou menos ali equiparado. De seguida, em relação à poupança, nós, em conjunto, definimos qual era um valor que seria confortável para os dois e que não mexesse aqui no nosso orçamento, que não achássemos que fosse um pouco irrealista ou que houvesse meses em que nós pudéssemos fazer esta poupança e houvesse meses que não pudéssemos fazer. Portanto, definimos aqui um valor que fosse confortável para os dois e no primeiro dia em que nós recebemos o salário, antes mesmo de pagar as contas da casa, antes mesmo de fazer as compras do mês, a primeira coisa que nós fazemos é uma transferência com esse valor para uma conta em que é como se não existisse. É uma conta que nós não mexemos, nós preferimos pensar que aquele dinheiro não existe e então é algo que nós fazemos logo no início. Achámos que no início devemos pagar a nós próprios e que ele, do salário dele e ele do meu, fazemos então essa transferência e não é uma transferência nem é uma poupança do género se o carro a variar ou se alguma máquina a variar ou se tivermos assim alguma coisa, um imprevisto. Não, aquele dinheiro é mesmo um dinheiro para estar ali como se não existisse, como que não é para ser usado em momento nenhum, é para ser usado sem uma finalidade. Portanto, não é como quando fazemos umas poupanças para as férias, quando fazemos poupanças para algo que queremos no futuro, umas obras, nada disso. É um dinheiro sem finalidade. Portanto, está ali, é como se não existisse. E pronto, para nós é muito importante também fazer esta poupança logo no início do mês, pagar-nos a nós próprios, porque acho que também merecemos, nós estamos a trabalhar o mês todo e merecemos ter aqui uma recompensa futura e, portanto, é isso que fazemos. Claro que temos também outras poupanças que são poupanças imediatas em que o banco retira da conta e fica também suspenso durante alguns anos para não ser mexido. Portanto, existem também essas poupanças. mas em termos de poupança que eu e o meu marido fazemos voluntariamente é essa em que fazemos, então, uma transferência e fica feito e não mexemos mais nisso. De seguida, temos, então, as despesas anuais que é o caso do IMI e é o caso do seguro da casa. São algo que sai anualmente e nós também o que fazemos é vamos fazendo aqui pequenas poupanças ao longo do ano para depois, quando chegar à altura, nós fazemos logo o pagamento a 100% e esse valor não está a sair do salário nem do valor daquele mês. Portanto, nós temos o valor de IMI nós decidimos pagar o IMI apenas uma vez pode ser pago em duas vezes mas nós pagamos apenas em uma vez e, portanto, como já sabemos o valor nunca varia muito de um ano para o outro fazemos aquele valor a dividir por 12 meses e vamos pôr, então, aquele dinheiro de lado e quando chega ao mês específico nós, então, fazemos o pagamento desse valor e está feito. Portanto, sempre a contar com aquilo para não sermos apanhados de surpresa e acho que é muito importante quando nós definimos metas definimos que temos aquilo a pagar naquele mês e, portanto, está feito. O mesmo acontece, então, com o seguro da casa que também acontece anualmente é sempre o mesmo mês é mais ou menos sempre o mesmo valor mais coisa, menos coisa e também vamos fazendo essa poupança anualmente para quando chegar àquela altura nós temos o dinheiro para pagar e não saia do nosso orçamento mensal. Em relação, por exemplo, ao seguro do carro o nosso seguro do carro não sai anualmente sai mensalmente nós tivemos assim portanto, todos os meses nós fazemos o pagamento do seguro do carro para nós é melhor e se pudesse fazer isso em relação ao IMI ou ao seguro da casa também o faria porque acho que custa menos e acho que é algo imediato e, então, não é algo que nós fazemos anualmente nem de seis em seis meses fazemos realmente mensalmente e, portanto, entra aqui nas despesas mensais fixas. Em relação às férias por norma, eu e o meu marido costumamos viajar uma vez por ano assim, viajar uma viagem grande não o fizemos em 2020 não o fizemos em 2021 por questões óbvias questões de Covid achámos que não eram os anos indicados e que devíamos aguardar não sabemos se o vamos fazer em 2022 porque não sabemos como é que vai ser ainda estamos um pouco expectantes em relação ao inverno não sabemos como é que vai ser este inverno mas, por norma, como funciona aqui em casa é o seguinte nós costumamos tirar as férias maiores as férias grandes para nós funcionam em outubro por norma não é sempre mas, na maioria das vezes, é em outubro porque é um mês em que em Portugal é mais parado a maior parte das pessoas já estão a trabalhar e, portanto, não há tanta gente a viajar e também porque nos outros países normalmente vamos para países de calor são épocas baixas mas que continuam a ter temperaturas altas e, portanto, conseguimos sempre bons preços e é isso que temos escolhido então, o que nós costumamos fazer é quando estamos a terminar as férias deste ano em outubro nós já estamos a planear as férias do próximo ano portanto, nós acabamos de chegar de férias e dizemos, então planeamos qual é o próximo destino que queremos visitar a partir do momento em que esse destino está decidido nós dirigimos-nos a uma agência de viagens dizemos qual é a altura que queremos ir que, neste caso, seria outubro e qual seria a data específica para onde é que queremos ir em que datas de que tempo a que tempo portanto, porque às vezes temos uma semana de férias e só damos três ou quatro dias portanto, as datas específicas em que tipo de alojamento se é tudo incluído se não é se queremos ir para um resort se queremos ir para um hotel se é para viagem de turismo se é para viagem de lazer portanto, quando eu digo lazer é no sentido de estar mais numa espreguiçadeira ou se é mesmo para andar a visitar espaços portanto, nós definimos sempre tudo isso e queremos saber sempre um valor a partir do momento em que soubermos um valor nós temos um ano para planear e para organizar bem toda essa viagem e então vamos fazendo de várias formas vamos vendo se é necessário fazer alguma poupança mensal se vamos ter que utilizar algum tipo de recurso como subsídio de férias subsídio de natal o IRS portanto, tentamos sempre aqui perceber se é uma viagem que é muito cara se é uma viagem mais baixa se for mais baixa se calhar não precisamos de recorrer a todos esses bónus se for uma viagem um bocadinho mais cara se calhar já vamos ter que utilizar aqui algum bónus portanto, para nós também é muito importante haver aqui um planeamento antecipado das nossas férias para saber exatamente tudo isso gastos poupanças tudo que é necessário para termos o nosso foco muito bem delineado e indo agora então falando sobre aproveitando que falei agora sobre as férias e falei no IRS subsídio de férias subsídio de natal vamos então falar sobre exatamente sobre isso IRS subsídio de férias e subsídio de natal quando é possível nós tentamos juntar este valor ao máximo portanto, pegamos nele e colocamos guardado exatamente para uma eventualidade quando é necessário utilizar alguma destas partes para férias assim também o fazemos portanto, pegamos em algum valor que seja necessário e vamos apostando nas férias nós nunca pedimos um empréstimo bancário para ir de férias portanto, quando vamos é pago a 100% por nós e portanto, temos que utilizar os recursos que temos quando é necessário algum valor a isto então destes bónus salariais e do Estado no caso do IRS para nós é muito importante isto é muito importante definirmos muito bem se vamos precisar daquele valor e quando não precisarmos realmente pegamos nesse valor fazemos uma poupança com ele e depois sempre que é necessário um novo eletrodoméstico sempre que é necessário alguma coisa do carro vamos buscando a estes recursos que já estão colocados de lado e que é depois muito mais fácil de utilizar iniciando então aqui o meu mês com as minhas despesas fixas pagas com a minha compra de supermercado cerca de 60% já comprada a minha poupança mensal feita a minha poupança anual para as minhas despesas anuais também já colocada de lado eu tenho aqui um extra e então com esse extra eu posso viver e posso fazer aquilo que eu quero isto é já não tenho nenhuma obrigação portanto, tenho tudo praticamente completo e com esse extra eu vou pagar as restantes tanto eu com o meu marido como é óbvio mas com estes extras nós vamos podendo ter a nossa individualidade e a nossa independência financeira podemos planear coisas que queremos comprar individualmente podemos planear coisas que queremos comprar em conjunto seja alguma coisa aqui para casa e que a longo prazo nós queremos fazer com a poupança para aquilo para alguma obra para alguma coisa que queremos fazer portanto, alguma coisa individual alguma coisa coletiva aos dois podemos ir jantar fora podemos comprar roupa podemos comprar maquiagem eu não sou extremamente consumista eu gosto de comprar aquilo que eu preciso e eu sou mesmo muito balança sou muito ponderada tento sempre perceber se aquilo que eu quero comprar se eu preciso daquilo se me vai fazer falta se realmente é necessário e portanto é sempre tudo muito bem pensado tudo muito bem ponderado há pouco tempo comprei uma máquina fotográfica mas antes de eu comprar eu pensei muito pesquisei muito tentei perceber valores quanto tempo é que eu ia demorar para conseguir poupar o valor e dá-me realmente muito prazer poupar o valor e depois ir comprar a 100% da coisa e acho que me deu mais valor àquilo que estou a comprar e para mim isso é muito importante o mesmo que o meu marido quando ele às vezes define que quer comprar algo ele também gosta de ir poupando para aquela finalidade não gosta simplesmente de chegar ali e ok vou comprar isto rompante e sem pensar e perceber se realmente é aquilo que é necessário e se é de qualidade e quais são os feedbacks claro que às vezes nós temos feedbacks se as coisas não correm bem mas é o que tiver que ser mas nós somos realmente bastante desponderados nisso e realmente com este extra nós podemos fazer as nossas poupanças individuais para um futuro para agora para algo que queremos comprar ou não portanto acho que as poupanças não têm que ter só uma finalidade pode ser algo muito subjetivo de eu vou poupar para um dia mais tarde se precisar se algo me acontecer se esta for eventualidade se aquela for eventualidade e é então assim que eu faço a minha organização e gestão familiar para nós é muito importante a estabilidade e a segurança para nós é importante que tudo que é prioritário esteja assegurado logo no início do mês para que depois tenhamos aqui uma certa liberdade no resto do mês para a parte individual para os projetos individuais e projetos como casal eu espero que vocês tenham gostado desta minha partilha com vocês do que é a minha experiência como eu disse não tem que ser a vossa experiência também todas as nossas experiências são válidas todas elas estão fundadas naquilo que é o nosso dia a dia e a nossa realidade se acham que realmente isto faz sentido para vocês ótimo se acharem que realmente não faz sentido nenhum naquilo que é a vossa dinâmica familiar ou individual perfeito também eu quero é simplesmente agradecer o facto de estarem aqui a ouvir esta minha experiência quero vos mandar um beijinho muito grande dizer que se quiserem por favor deixem um like que pensem em subscrever o canal se ainda não são inscritos e quero vos dizer que nos vemos no próximo vídeo chau e até uma próxima Tchau 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 Tchau